Música Quero falar um pouco sobre o material, a queda de material reciclado. O papel branco hoje está a 10 centavos, o quilo, mas estava a 70 centavos, né? E sobre o nosso pagamento, né? Sobre a renda, está muito pouco, né? O caso do material. O material se torna hoje, o papelão era a 1 real, hoje a 5 centavos. E nós precisamos, nós necessitamos desse material para a nossa renda, dos associados que se encontram no galpão. Música São 67 catadores que precisam muito da ajuda de muita gente. Quem puder ajudar a gente nisso, em cesta básica e outro recurso, nós agradecemos muito. Porque nós precisamos, porque o material da gente um dia já deu muito e hoje em dia tem uma quebra por causa do convite. Música Sobre cesta básica, nós queríamos que os órgãos que pudessem doar cesta básica para a gente, nós agradeciamos. Porque o tanto que a gente tira aqui numa quesena, a gente já pagava um papel de luz, um de água e já não mexia no alimento. E há doações que todos repassar para a gente, vai dar para todas as famílias que estão aqui, ó. Pai de família e mãe de família. Música Música Música